E aí galera, tudo bem com vocês? O que tá falando? O que é bom gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês a próxima atualização de Pig, que vai estar chegando nesse fim de semana, velho Que vai vir um monte de coisa nova, vai ser muito hora mesmo Mas galera, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu vim pedir se você por acaso for no canal aí Se inscreve e ativa o sininho que é muito importante E comenta aí embaixo, que eu tô dando coraçãozinho, né? Agradecer a vocês Muito obrigado pra vocês, creio que o canal seja muito bem vindo, galera Lembrando que estamos sem inscritos, então dependendo por vocês Até o final de semana que eu consegui essa meta, beleza? Então se inscreve, deixa o like, beleza? Se inscreve por acaso e compartilha esse vídeo pro amigo seu, vai tá ajudando demais Pra ajudar a gente a chegar nessa meta aí dos sem inscritos, beleza? Então compartilha aí, mano E galera, seja muito bem vindo aí pra você que se inscreveu no canal agora, velho Seja muito bem vindo mesmo E galera, se for por acaso me seguir no Instagram, velho, tá aparecendo o arroba aí na tela, beleza? Me segue lá, beleza? Galera, muito obrigado por você que deu like no vídeo Muito obrigado por você que se inscreveu no canal aí, então bora pro vídeo E galera, basta que você me envia aqui no Twitter do Minitum, velho Rolando aqui pra baixo, você vai ver que ele postou isso aqui basicamente Deixa eu clicar aqui e traduzir pra vocês Ah, oi pessoal, desculpa pelo atraso Mas aqui estão os vencedores do concurso Parabéns para blá 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 E que basicamente, galera Basicamente o Minitum acabou fazendo uma votação assim no Pig e tudo Que basicamente vai ser adicionado 3 skins de Pig no jogo assim Tipo skins da comunidade e tudo, velho Ele acabou postando aqui 2 skins que vão ser lançadas Que no caso é essa aqui do papagaio, bem daorinha mesmo, velho Cara, esse papagaio aqui é uma skin que muita gente da comunidade tá com dúvida Como é que ele vai atuar, como é que ele vai ser no Pig Como é que vai ser o corpo dele no Pig e tal Porque é uma skin bem diferente de Pig, se eu me disseram Mas cara, eu acho que ele vai conseguir sair bem lá e tudo Vai conseguir sair algo daorinha assim e tudo, velho Mas pelo que eu vi, essa skin aqui não vai fazer parte do jogo em si Tipo da história do jogo Mas vai ser uma skin em si, tipo Ah, skin na loja e tudo Cara, bem daorinha essa skin aqui E a próxima dessa aqui é basicamente um porquinho assim Fantasma e tudo de pirata também, velho Inclusive as duas skins daqui Elas são skins de pirata, mano Que daora, velho Tipo esse aqui é o papagaio pirata, bem daorinha aqui, velho E não sei se também o Pig aqui pirata O Pig fantasma pirata, bem daorinha mesmo E cara, será que, mano, tá pensando Ia ser menor se tivesse um capítulo mais de, tipo, pirata e tudo Imagina que daorinha que seria, tipo, um navio pirata e tudo, velho Foi uma ideia, porra, ser bem sincero Inclusive é um mapa de Pig Eu quero fazer, sabe, um mapa de Pig Um barco pirata e tudo no Pig, velho Eu acho que eu vou fazer sim, sabia, se duvidar Eu faço no Pig sim o mapa desse Ia ser bem daora mesmo E galera, pelo que eu vi Era pra ser três ganhadores no total Mas acabou que foi só essas duas skins aqui e tudo Eu não sei o que aconteceu com o terceiro Ou se fui eu que interpretei errado Mas pelo que eu entendi, velho Nesse final de semana vai estar lançando essas skins na loja E cara, não vai ser só na loja Pelo que eu vi vai ser adicionado no capítulo 1, 2 e 3 Nas cutscene, essas skins, velho Basicamente ele tudo e tudo é o seguinte Oi, pessoal, os excedores de concursos serão anunciados em algumas horas Que já foi anunciado no caso Eles serão adicionados nesse fim de semana E também ele comentou aqui que serão adicionados nos capítulos Nas cutscenes do capítulo 1, 2 e 3 Ou 1 e 3 Nas cenas finais, velho Pelo que eu vi, essas skins aí Elas vão aparecer basicamente nas cutscenes finais Desses capítulos, velho Eu não tenho certeza se realmente vai ser isso Tudo ainda, não tenho totalmente certeza Eu acho que seria bem, sei lá Meio complicado ser colocar esses skins aí Nas cutscenes e tudo Porque ia sim alterar a história de Pig e tudo A Pig provavelmente ia mudar um pouquinho a história de Pig Eu não sei como que isso aí pra mim vai ser e tudo Hoje a gente vai esperar pra ver E provavelmente esse fim de semana vai estar lançando Essas coisas aí, tudo Essa alteração nas cutscenes E também essa parada aí de ser adicionado Essas skins na loja do jogo Mano, vai ser muito dar mesmo, velho Mas galera, antes de continuar aqui Eu vim pedir isso Se você por acaso for no canal aí Se inscreve e te ensinem Que é muito importante E comenta aí embaixo Que eu vou dar um coraçãozinho Agradecer a vocês Muito bom pra vocês que estão no canal Sejam muito bem-vindos Galera, lembrando A gente tá rumo aos semi-inscritos Então dependendo por vocês Até o final de vocês A gente tem essa meta, beleza? Então se inscreve Deixa o like, beleza? Se você puder pra casa Compartilhar esse vídeo pra um amigo seu Vai tá achando demais Pra ajudar a gente A chegar nessa meta aí Dos semi-inscritos, beleza? Então se inscreve Deixa o like E seja muito bem-vindos Pra você que for no canal, beleza? E espero que você curte o meu canal, beleza? Então bora continuar o vídeo Cara, comentei que você achar Essas skins aí Essas duas skins, mano Eu curti demais Eu achei bem na hora Mas galera, lembrando que Eu não tenho totalmente certeza Se realmente vai ser Tipo, ah Vai ser adicionar essas skins aí Na cutscene do final Do capítulo 1, 2 e 3 Mano, não tenho certeza ainda E também não tenho certeza Se vai realmente ir pra loja Então porque ficou bem confuso assim Pelo que eu vi vai ir O problema de vai ir em um desses dois Ou vai ser nos dois que vai ir, beleza? Vou deixar bem claro, beleza? Hoje a gente esperar pra ver Pra ter certeza de tudo que vai acontecer aí, beleza? E cara, tô muito ansioso Por dar essa atualização, velho Nossa, mano Vai ser uma atualização muito da hora mesmo, velho Porque finalmente, velho Vai ter as skins da comunidade no jogo, mano Sempre foi a skin que o Minitum fez e tudo Só tem uma skin no jogo Que foi uma comunidade que sugereiu ele Que no caso foi a do... Que no caso é a skin que tá aparecendo Até a amarelinha e tudo Bem da hora mesmo Foi uma skin sugestiva da comunidade E agora vai ter novas duas skins Sugestivas da comunidade Que vai ser adicionada no jogo, mano Muito da hora mesmo, velho E cara, eu comentei A nota que vocês dão pra esses skins aí, mano Eu dou nota de 8,5 Por aí pras duas, mano Curti bastante Inclusive aqui tem o preço Dessa skin aqui, velho É 600 conto tudo Prometi, eu não sei se vai Se realmente vai custar 600 conto no jogo e tudo Pode ser que seja outro preço Porque aqui, velho Ele basicamente tá indicando Que o valor pode ser 600 Mas pode ser outro valor e tudo, velho Eu acho que a skin aí Tá muito bem feita Então provavelmente vai ser 600 conto, 700 Vai ser algo mais carinho e tudo E provavelmente o papagaio, mano Vai ser um preço bem Nesse estilo aí, 600, 500, 400, velho Parecia um bem, digamos assim Salgado Mas que dá pra comprar ainda, velho Bem daorinha mesmo, velho Inclusive, galera Comentar um negócio pra vocês Deixa eu trazer aqui pra vocês Pra vocês aí direitinho aqui, ó Parabéns a todos que chegaram no final Todos deveriam ser muito orgulhosos Se eu chegar tão longe E parabéns a todos os vencedores Ansiosos pra ver as skins adicionadas, velho Então ele falou aqui E depois Pig 2 E depois ele comentou Que olhinho, mano Olha que da hora, mano Dando mais indícios que a temporada 2 Pode ser que, mano Tá muito perto de a gente estar chegando, velho Cara, eu tenho especulações Assim que a temporada 2 Vai estar chegando Provavelmente em agosto Na metade de agosto Por aí, mano Ou provavelmente Nossa, mano Tô muito ansioso mesmo Porque como você já lançou o trailer De temporada 2 e tudo, mano Que a jornada continua e tudo Aparecendo a tela Ou seja, sendo que eu não sou o trailer Quer dizer que já tá em desenvolvimento e tudo E que provavelmente já tá A maioria das coisas prontas Provavelmente Alguma coisa assim Cara, muito hora mesmo, velho Comentei também teorias Sobre a temporada 2, galera Que eu vou estar gravando Então, provavelmente De novo um vídeo Sobre teorias de Pig E tudo Sobre a temporada 2, cara E, mano Eu tô Nossa, mano Eu tô muito Mas muito ansioso mesmo Pra temporada 2, cara Eu não vejo a hora de chegar E parece que a temporada 2, velho Vai ser algo muito Mas muito inovador mesmo Tipo Porque, cara Se você for ver Até na cutscene mesmo Eles até mudaram o texto Eles mudaram tudo O design Nas cutscenes e tudo, velho Parece que vai ser algo muito Mas muito diferente De Pig e temporada 1 Que é esse jogo Que eu tô jogando aqui agora, velho Mano, eu não vejo A hora de ser a temporada 2 Tipo Nossa, mano E comenta aí, galera O que você acha que vai vir na temporada 2 Tipo Ah, o que vai mudar e tudo O que vai ter diferente Da temporada 1 Da... O que vai ter Quase a diferença Da temporada 1 Pra temporada 2 Aí ele... Mano, vai... Nossa Vai ter muito ansioso mesmo Meu Deus, mano Inclusive, galera O mapa que eu tô aqui agora Que é basicamente Esse de neve e tudo Ele basicamente Eu tentei fazer o trailer Da temporada 2 Nesse mapa aqui Do build mode Tudo, galera Inclusive ficou muito Nesse mapa aqui Eu curti demais O resultado dele Tudo, velho Porque eu só... Tipo Eu sempre gosto de pegar uma referência Na hora de fazer o mapa Tipo Eu pego uma foto do lugar lá E tento ir fazendo o pig Só que esse aqui Eu literalmente Eu só tinha neve E as árvores pra... De referência assim E o pônei no caso ali também Que eu coloquei o pônei ali E tudo, velho Só que, mano Eu tive que inventar tudo que tem aqui Eu tive que literalmente inventar Porque literalmente Não tinha como eu... Basicamente, tipo Eu não tinha referência e tudo, velho E, cara O resultado ficou muito Na minha opinião Tipo Eu consegui me virar De um jeito muito bem feito Muito bom mesmo, velho Consegui fazer tudo Muito bem feito Na minha opinião Olha só que legal que ficou, mano Ficou muito detalhado mesmo Inclusive dentro das casas Os detalhes Ficou incrível Na minha opinião E eu curti demais, galera Inclusive Vocês me deram um monte de ideia Da hora pra fazer Aqui no meu mapa de pig, galera Inclusive agora, galera Eu quero pedir uma ajuda Pra vocês, galera Comentem qual que vai ser O meu próximo mapa de pig Que eu vou fazer, beleza Eu tô com um monte de ideia Da hora aqui na cabeça e tudo Mas eu quero que vocês comentem Qual mapa que eu posso fazer No meu próximo mapa de pig, beleza Porque isso pode ser um restaurante Isso pode ser o quê, mano Comentem aí Que eu vou estar lendo E vou estar vendo aí O que eu posso realmente fazer, beleza Eu tô com um monte de ideia Da hora e tudo Mas eu vou estar lendo Nos comentários aí E vou estar vendo Qual que é o melhor Pra eu fazer O que vai ser o melhor Pra eu estar fazendo, beleza Mas bom, galera O vídeo chegou no fim Espero que você gostar, beleza Lembrando, comentei O que você achou De essas skins aí Se você gostou delas e tudo Eu achei delas muito massa mesmo Comentei a nota de vocês Também pra essas skins Inclusive, olha só O mapa que eu tô, galera Só, galera Onde vai lembrar desse mapa O que eu fiz e tudo, mano Olha só Que mapinha da hora e tudo Mapinha de terror Inclusive, esse mapa aqui Ele tá abandonado no maior tempão, velho Faz muito tempo Que eu não cuido dele Que eu não mexo nele e tudo, galera Inclusive, eu tô pensando Fazer uma V2 dele, velho Quem sabe um dia eu faço Não sei, velho Galera Lembrando, se você por acaso Forou o canal aí Se inscreve E esse link é muito importante E comenta aí embaixo Que eu vou estar dando Um cura sozinha De agradecer a vocês Muito obrigado Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo, galera Lembrando, estamos sempre inscritos Então, dependendo por vocês Até o final de semana De que você achou Se inscreve Deixa o like, beleza Galera, se puder por acaso Compartilhar esse vídeo Para um amigo seu Vai estar ajudando demais Para ajudar a gente A chegar nessa meta aí Nessa marca dos 100 mil inscritos, beleza Então, compartilha aí, mano Beleza, vai estar ajudando demais, beleza Eu quero ser aí Que for no canal E se inscreveu agora e tudo Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo, beleza Espero que você curta o canal Então, galera Porém, por acaso Entrar no Sordor Discord Entrar no grupo do Roblox Me seguir no Roblox também Eu tô achando tudo Na descrição, beleza Me segue no Roblox Vai estar ajudando demais Porque eu tô rumo A 6 mil seguidores no Roblox Então, me segue lá Que vai estar ajudando demais Pra toda a gente chegar nessa marca aí, beleza Então, falou Tchau Tchau Tchau